Música Tem um trabalho de intervenção no espaço urbano que ficou muito conhecido como Monumento Mínimo e agora eu estou preparando uma intervenção inédita aqui em São Paulo que chama Estado de Suspensão que vai ser apresentada em frente ao Teatro Municipal O material é o mesmo, são esculturas fundidas em gelo mas é um outro trabalho que busca levar essa extrema delicadeza para a rua eu acho que é um momento de delicadeza as figuras são muito grandes, finas e alongadas são ainda figuras humanas mas elas ficam suspensas por fios e vão derretendo em vasilhames de cozinhas em panelas, bacias e esse som do derretimento vai ser capturado e amplificado então o som nesse trabalho é bastante importante porque é o som que te acorda para esse desaparecimento então eu acho que ele é mais angustiante que o Monumento Mínimo ele fala muito mais da condição humana e desse estado de suspensão de você estar entre aqui e lá você não sabe se está caindo ou se está subindo então esse estado de suspensão é que te deixa num lugar entre é essa a diferença porque o Monumento Mínimo ele era ligado ao conceito do Monumento Oficial e esse não, ele é muito mais as questões da existência do indivíduo, da subjetividade e dessa subjetividade na rua como que isso acontece no espaço público essas esculturas alongadas eu já apresentei na Bienal de Dança do Sesc no Sesc Pinheiros com uma dança mas era um ambiente interno, protegido era bem menos risco eu usei essas esculturas e chama composição para esculturas e um corpo e tinha uma dança com a Marina Tenório uma bailarina maravilhosa o gelo ele parece um material frágil mas ele é extremamente duro ele é extremamente poderoso ele consegue, por exemplo, arrumar um prédio que está torto através de gelo então assim, é força e delicadeza junto e eu acho que a gente precisa instaurar essa delicadeza nas ruas e chamar as pessoas para isso está acontecendo um estado de suspensão de direitos de garantias, de proteção humana de proteção trabalhista, enfim a gente está num estado de suspensão de outras coisas também faz tantos anos que eu trabalho com gelo que eu comecei a pensar em outras formas de trabalhar com ele esse trabalho do estado de suspensão ele é em gelo, mas ele é ainda muito mais frágil são cinco figuras diferentes e elas são muito alongadas com os braços suspensos esses braços para levar para a rua é bem difícil teve que criar um sistema de embalagem, de molde, enfim elas vão ficar suspensas por fios de nylon, como aqui e elas ficam pingando nas panelas que ficam embaixo são produzidas aqui nesses freezers bom, aqui nós temos as esculturas prontas esse freezer tem 180 esculturas ó, aqui são as figuras essas são mulheres de braços suspensos esses são os homens essas ainda são mulheres pequenas e ainda tem uma outra figura média que não está nesse freezer a gente tem esse outro também algumas chegam a quebrar os braços assim, ao tirar mas como elas têm um fio por dentro quando suspensas elas se completam e ainda tem outro freezer tem homem, mulher e mulher e depois tem ainda uma mulher média agora aqui tem os moldes como eles são feitos são 15 dias no total de fabricação e a gente vai chegar a cerca de mil esculturas tem um outro freezer lá que tem mais quatro são grandes essas são minhas essas são em bronze essas são em ferro a questão desse alongamento já está no meu trabalho desde o início eu acho que a gente tem uma questão que vai se desdobrando pra mim acho que é um pouco da existência de como que esse corpo habita o mundo aí aqui tem um pessoal maravilhoso me ajudando tem o André Bari a Fernanda Cortes o Lucas Saad e a Manuela Rabinovich sem eles não dá pra fazer aqui também tem trabalhos o alongamento já estava aqui o desaparecimento essa pintura é antes de chegar no gelo essa coisa que se desfaz e que vai desaparecendo já estava no trabalho aqui a observação não está mas aqui desenho de imaginação ele já está no desaparecimento até que chegou no gelo quando chegou no gelo eu parei de esculpir o desaparecimento do corpo no corpo do mundo isso pra mim parece que eu encontrei meu lugar então a ideia do gelo como matéria me veio quando eu estava concebendo o trabalho anterior que é o monumento mínimo e que andou muito pelo mundo eu quis contrapor todas as características do monumento oficial e criar um antimonumento e quebrei a escala a fisionomia homenageei a todos os anônimos e um monumento que é feito pra eternidade eu encontrei essa matéria gelo pra desaparecer o monumento mínimo já foi realizado em 24 cidades no mundo na Dinamarca na Noruega na Alemanha na França na Itália na Inglaterra no Japão ele inicialmente foi concebido propôs uma outra forma de celebração histórica fazer um antimonumento e depois a caminho disso veio a questão climática com a qual ele tem muita afinidade o público que me trouxe isso isso foi muito legal porque eu falei puxa mas é claro que tem sentido porque quem vai desaparecer desaparecer do planeta somos nós dos humanos o planeta vai continuar e aí o monumento mínimo é uma metáfora perfeita desse desaparecimento né o tchau e aí o tchau E aí e aí